Música Mailton Irapuan Cardoso, o Cabeça, foi preso na manhã desta segunda-feira. Ele é o principal suspeito de ter assassinado, no último dia 5, o estudante de Ciência e Tecnologia, Kelvin Rodrigues Ribeiro, de 22 anos. Cabeça e o seu tio, Ivanildo de Jesus, de 55 anos, foram apresentados no mesmo dia em que foram capturados. Ele, que é assassino confesso, responderá pelo crime de latrocínio e o seu tio, por favorecimento pessoal, por ter abrigado o criminoso em sua casa. O delegado Walter Vanderlei, da 5ª DP Anjo da Guarda, falou das circunstâncias em que se deram a morte do universitário. O autor pediu para o celular, a vítima reagiu e foi pedida pela frente com uma arma branca, uma faca. A vítima caiu, acertou-se, levantou-se, atratou-se com o autor da sua criminosa e o autor conseguiu ainda lesionar a vítima três vezes pelas coisas. Muito emocionada, Esmeralina Ribeiro, mãe de Kelvin, acompanhou a apresentação do assassino. Eu acredito que foi realmente um latrocínio, eu acredito. Meu filho nunca, não tinha inimigos, nunca, ameaça de nada, 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 nunca, nunca. Então, ele foi brutalmente assassinado dentro do banheiro, lá no prédio do CCH. Eu fui no lugar, eu fui no local, eu vi, não sei como é que ele foi atraído para aquele lugar, não vou descansar. Eu tenho que ter muita força, muita força para que pode passar 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei quantos anos vai passar, porque nós sabemos que a justiça é lenta, mas vai acontecer. Nós temos que fazer acontecer para que um outro jovem não venha ter essa fatalidade como meu filho teve. Inicialmente, nós queremos dizer que nós estamos consternados, muito tristes com o corrido. Eu estive acompanhando desde sexta-feira, saí daqui já por volta de meia-noite. Tivemos no velório, fomos ao sepultamento do jovem, que foi assassinado aqui nas dependências da universidade. Então, é um momento de dar o apoio para a família. Algumas medidas já estão sendo tomadas pela reitoria da Universidade Federal do Maranhão, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Um acordo foi firmado e a presença de policiais militares farão parte do dia a dia do campus. Nós acabamos de assinar o convênio com a Polícia Militar. Esse convênio, ele traz no seu corpo, né, já qual é a função da Polícia Militar dentro da universidade, que vai realizar um policiamento ostensivo e preventivo nas áreas da instituição, havendo necessidade de um flagrante, ela vai atuar o flagrante. E então, também o Conselho Universitário reuniu pela manhã e deliberou da suspensão de festas por um determinado período agora. E também foi criada uma comissão para avaliar a nossa legislação específica, avaliar melhor que outras medidas podem ser e devem ser tomadas, além do policiamento, mas outras medidas como melhoria da estrutura da universidade, como organização mesmo interna da universidade. Então, algumas medidas elas serão tomadas. Este convênio, agora, oficializa a presença da Polícia Militar no campus da UFIMA. Portanto, a partir de agora, nós tomamos a seguinte determinação. Faremos o controle com a presença ostensiva da Polícia Militar, junto ao campus da Universidade Federal do Maranhão. Primeira ação. Segunda ação. Mudaremos a sede do primeiro batalhão, que funciona aqui ao lado da Secretaria de Segurança, no Oteiro da Cruz. Sai daqui e, em breve, tempo estará no comando físico presente, ali na Avenida dos Portugueses. O dia também foi de homenagens e orações a Kelvin Rodrigues Ribeiro.